Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou tentar ir no mesmo drive-thru mais de 100 vezes, mano Vou tentar ir no drive-thru o máximo de vezes que eu conseguir E regra, hein, eu tenho que pedir a mesma coisa Não posso mudar, tenho que pedir a mesma coisa Amor, você topa comigo? No drive-thru? É, no mesmo drive-thru, mais de 100 vezes e pedir a mesma coisa A gente vai tentar Topa? Top Então bora começar, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá pra esse primeiro drive-thru Rapaziada, chegamos aqui no drive-thru Vamos lá, vamos começar O que você acha da gente pedir sorvete, amor? Porque sorvete não é tão caro, mas ao mesmo tempo é um pedido normal Sim, sim, eu gosto de sorvete Gente, eu até trouxe uma panelinha, velho Pra gente conseguir guardar o sorvete, né? É, obviamente Porque não dá pra comer tudo de uma vez Oi Toma novo Então vem na gente, amor Pois é Eu vou querer uma casquinha de baunilha, é só Vamos lá, meu bem Meu Deus do céu Começamos Jói Obrigada, casquinha de baunilha Obrigada Primeira já foi Já foi Nossa, essa casquinha Parece bem gostosa, hein? Ela tá com uma cara Não, meu bem Essa primeira aqui eu vou ter que comer Nossa, já tava pegando Meu bem, vai ter muita casquinha, você vai poder comer várias Tudo bem Nossa Nossa, filha do céu Galera, comentem aí se vocês gostaram de estar fazendo esse desafio De verdade Meu Deus, a gente vai comer demais Tá bom, meu bem? Já tá na hora de voltar Vamos lá pegar a gente lá Ainda faltam 99 vezes Bora lá Bora já, pra próxima vez já pegar a mesma casquinha Vamos ver se a mulher vai assustar comigo lá Boa tarde, qual a pedido aqui? Boa tarde, tudo bem? Vai ser uma casquinha de baunilha Meu Deus do céu Eu nem acabei Acho que ela já percebeu que é a mesma pessoa Vamos lá, vamos lá Mais um sorvetinho Mais um sorvetinho Tudo bom? Aí, obrigado, meu Meu Deus Bota aí, meu bem Sorvetinho armazenado Tira só o papel, né? Isso Meu Deus do céu, gente É muito sorvete Boa tarde, tá bonita Moça, vai ser uma casquinha de baunilha Obrigado, missa Agora, gente, a gente pegou uma sacolinha pra guardar as casquinhas Meu Deus, tá um pouco difícil de gravar É muita casquinha Gente, é o seguinte A gente pediu um papelzinho, tá vendo? Como esse Se a gente deixa o sorvete com a casquinha As casquinhas vão ficar murchas e vão ficar dissolvendo no sorvete Então a gente pediu um saquinho que aí a gente vai guardando as casquinhas Né, amor? Sim E aí o sorvete fica só o sorvete na panela Depois é só botar tudo no congelador E ele vai ficar, ó, maravilhoso A gente vai ficar uns três dias tomando sorvete Vamos lá, vamos voltar pro drive-thru de novo Oi, moça, vai ser uma casquinha de baunilha Ah, vai Só isso Opa Obrigado, meu Meu Deus Tá muito engraçado porque o pessoal dali já tá rindo, tipo assim Eles já tão estranhando É, eles mesmos já tão estranhando Tipo assim, o que esse menino tá fazendo? Por que ele já não pede tudo de uma vez? Ele fica vindo picado Tipo assim, a segunda vez eles devem ter pensado Ah, ele deve ter esquecido alguma coisa, né? A terceira vez, não Aí ele já fala, não, ele esqueceu duas vezes Aí agora eu tô indo um monte Eu já fui mais de dez vezes Mais de quinze vezes Você tá contando? Eu acho que eu até perdi as contas Eu perdi as contas também Mas vamos, vamos, vamos continuar Vou dar pra ficar pedindo Vai ser uma casquinha de baunilha Tá ali na brecha da cadeia Obrigado Mano, sério Daqui a pouco eu já tô conversando sobre a vida da pessoa aqui já Uai Tá muito boa essa casquinha Tem que voltar várias vezes É amor que tem ali, ó É amor? Pois é, tô comendo de uma vez, dando a volta e buscando mais Obrigado, gente Meu Deus do céu Eles estão até zoando agora Eles já estão em choque, né? Eles não entendem nada Que tanto de casquinha que esse menino tá pegando A moça ali falou que é amor que tem nessa casquinha, gente Por isso que eu tô pegando várias Porque é muito boa, né? É muito boa Eu já tô com vergonha Vai ser uma casquinha de baunilha Pode ir na brecha da linha Ah, agora tem um carro Agora já tem um carro ali esperando Tem alguém na minha frente Resetou Ué, a gente tá só assim, ó Resetou Um loop infinito, né? Pede e vai Isso é diferente, vamos lá Gente, o moço ali pediu uma casquinha pra ele O que tá fazendo a entrega ali Então eu vou dar É, ele viu que a gente tá passando tantas vezes A gente já tá cheio de casquinha, né? Opa Esse é da boa, hein? Cadê? Cadê o cara? Aí, ó A casquinha pra você aí, ó Aí já voltar, hein? Ué, mas eu gostei demais da casquinha Meu Deus A galera ali, gente Já tá pedindo a casquinha É Porque querendo ou não Ali fica um pessoal Que entrega Os pedidos de moto E eles ficam ali do lado E eles tão um tempão esperando o pedido Às vezes E eles tão vendo que eu tô pedindo Várias vezes a mesma coisa Então o cara falou Me dá uma casquinha aí Eu falei, doou aí E o outro já garantiu a dele Ele falou que a próxima é dele A próxima é dele? Então vamos na próxima agora E bora lá Nossa, eu já perdi a conta De quantas vezes a gente já veio De verdade Vamos só ir Uma vez atrás da outra Eu acho que eu vou querer Uma casquinha, moça De baunilha Só isso mesmo Opa Aí, ó Mais um Quem que tinha garantido aí? É o motoboy do iFood, hein Ganhando sorvete Aí, ó Valeu, obrigado Tchau Rapaziada Vou dar uma paradinha aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Olha isso, mano Olha o tanto De sorvete Que já tem dentro dessa panela, mano Muito sorvete É muito sorvete, juro Já tem o que? Uns 80 sorvetes aí, amor? 80 ou mais E começou a chover E começou a chover pra caramba, inclusive Já tá ficando tarde Já tá quase escurecendo A gente vê mais no final da tarde, né? Já tá quase escurecendo É Nossa senhora A chuva tá ficando bem forte Meu Deus Começou uma tempestade do nada Olha isso Caramba Meu Deus, meu velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá continuar pedindo nosso sorvete Porque nessa chuva aqui Agora tá começando a ficar até frio E eu então vou tomar mais sorvete Rapaziada Olha como que tá, mano Gente, tá chovendo demais Não dá pra ver nada direito Meu Deus do céu Tá muito forte, muito A chuva tá realmente muito forte Foi do nada, velho No início desse jeito aí Já não tava desse jeito ainda Agora começou a chuva, né? Tipo, meu Deus do céu Eu acho que já tá acabando, hein? Acho que a gente já pegou mais de 80 sorvetes fácil Vamos lá, vamos continuar Eu tô cansado, mas Temos que continuar, né? Vamos lá Já mudou até de funcionário Nossa Tá entrando água aqui tudo Olha isso Me embolhou inteiro Gente Porque tá ventando A moça falou que eu já posso ir pra próxima cabine Porque realmente a chuva tá muito forte Olha isso Virou uma piscina aqui, ó Meu Deus, olha isso, gente Vocês tão conseguindo ver? Olá Casquinha Casquinha Já tá até sabendo Uma casquinha Galera, olha a situação que tá aqui, ó Vocês tão conseguindo ver? Virou uma piscina Aqui, ó Aqui na frente não tá dando clave direito Aqui tá dando pra vocês verem melhor Meu Deus do céu Olha ali, gente O vídeo nem era sobre isso É E do nada Pegamos uma tempestade Uma tempestade Mas tudo bem Vamos continuar pegando nosso sorvete Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, senhor Obrigado, viu? Pé Nossa senhora Tá ficando difícil pegar agora, hein? Nesses sorvetes Porque Olha essa água aqui, amor Meu Deus do céu Olha isso No Gente Muito Olha a água que tá levantando aqui pro lado Meu Deus Caramba Tá bem forte, tá? Vambora Vamos continuar Que eu acho que Eu acho que a gente já tá chegando perto dos 90, hein? Eu acho Vambora Moça, vai ser uma casquinha de baunilha Opa Obrigado, viu? Nada Mais um sorvete pra conta Bora lá Boa tarde, moça Um sorvete de baunilha Beleza, mais um sorvete pra conta Meu Deus do céu Vambora Bora pra próxima Dar a volta no quarteirão E voltar aqui de novo Rapaziada Seguinte Infelizmente Eu acho que o nosso plano não deu certo Vou ver o que aconteceu A gente tava indo entrar no drive-thru de novo Pra pedir outro sorvete Só que aí chegou um moço Com uma roupa meio social branca E fez assim Pra eu parar o carro, né? Antes de eu entrar no drive-thru Aí ele chegou pra mim e falou assim O que o senhor vai pedir? Aí eu falei Ah, vou pedir um sorvete Aí ele foi lá e falou assim O sorvete acabou Eu não sei Se realmente acabou, tá ligado? Ou realmente o sorvete acabou E ele percebeu que é eu que tô indo toda hora pedindo sorvete e tudo mais E aí o culpado de ter acabado sou eu Mas também não tem problema Porque eu paguei por todos os sorvetes, né amor? Sim Então assim Ou, na verdade, o sorvete não acabou Só que pra não acabar Ele falou pra mim que acabou, tá ligado? Pra eu parar de ir lá no drive-thru e pegar sorvete Ou seja Simplesmente fomos proibidos de ir no drive-thru pra comprar mais sorvete Na verdade, não fomos proibidos Não vou falar que fomos proibidos Na verdade, acabou o sorvete, né? A informação que chegou pra gente é que acabou o sorvete Não sei se é verdade ou não, mas Acabou o sorvete, amor Eu acho que acabou E ele só falou, tipo, pra você não ficar na fila É A gente conseguiu acabar com o sorvete Inclusive, vários sorvetes a Natália já ia comendo aqui mesmo, tá ligado? A Natália já ia tomando sorvete aqui mesmo Eu vi, tá? Toda hora a gente pegava sorvete Aí dois sorvetes ela jogava na panela E ela mandava pra dentro, tá ligado? Então, um terço desses sorvetes aí você comeu praticamente Comi bastante Enfim, rapaziada Então, deu certo e não deu mais tempo, né? Ah, deu certo Compramos sorvete Olha isso, mano Compramos sorvete demais, véi Olha isso É muito sorvete que tem aqui Vocês não tem noção Fora o que eu comi Fora o que a Natália comiu e tudo mais Que daria mais ainda Eu acho que ia transbordar essa panela, mano Mas faz o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito E comenta aí se vocês querem a parte 2, tá? Eu posto se vocês quiserem trazer a parte 2 desse vídeo aqui Pra ver se a gente consegue, assim, passar de 100 sorvetes, tá ligado? Pode ser, inclusive, outra coisa Pode ser vários hambúrgueres A gente pode ir 100 vezes no mesmo drive-thru e pedir só hambúrguer Ou só, sei lá, refrigerante, tá ligado? Vamos ver Vocês que mandam Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho